Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio e nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como a gente vai criar os olhos do Sonic. Eu já fiz uma versão em que a gente trata sobre olhos comuns de outros tipos de personagens e para quem estiver seguindo aqui o meu modelo do Sonic, nós temos a possibilidade de criar aqui um Rig para as pálpebras do Sonic, além de um controle para onde ele vai olhar. E isso aqui são processos simples, que eu vou demonstrar aqui como eu os realizei. Então para isso, vejamos o seguinte, primeiro eu precisei criar um objeto que vai servir como as pálpebras. E esse objeto, ele tem alguns modificadores. A gente já tem o modificador ShrinkWrap, que a gente conhece, e o objetivo desse modificador ShrinkWrap é grudar essa malha aqui na malha dos olhos, de modo que as pálpebras sempre fiquem grudadas aqui nos olhos mesmo, quando a gente mexê-las. Eu criei um Subdivision Surface para que ele tenha mais definição. E por último, um Solidify, que ele cria aqui uma espessura para essas pálpebras, de modo que a gente não precise criar, modelar essa espessura. Essa espessura é dada pelo modificador. Depois disso, depois de criar esse modelo, nós criamos aqui alguns Shape Keys, que é o que a gente já viu lá para o rosto do Sonic, por exemplo. Então, eu criei versões dessa malha, em que nós temos aqui, por exemplo, o olho aberto, o olho fechado, uma expressão dele bravo, uma expressão dele triste, por exemplo. E assim como a gente viu lá no Shape Keys para as expressões faciais, eu criei aqui uma versão esquerda e uma versão direita, porque cada uma dessas formas aqui, ela é afetada apenas por um Vertex Group. Ou seja, eu criei aqui dois grupos de vértices, um chamado esquerda e um chamado direita, em que um contém todos os vértices para um lado e outro para o outro, de modo que o Blender agora filtra essas formas aqui de um lado ou de outro. Por fim, eu criei drivers e propriedades que eu liguei nesse bone aqui dos olhos. Então, eu vou fazer uma vez isso aqui para que a gente veja o processo, tá certo? Isso aqui vai ser repetido várias vezes para quantas expressões forem necessárias para essa forma, tá? Então, eu vou deixar isso para vocês. Então, eu vou primeiro colocar o meu cursor 3D aqui junto com o objeto do olho e vou criar uma forma, via Shift-A, eu vou criar uma esfera UV. Eu vou entrar no Edit Mode, vou pressionar Z para colocar na visão aramada e vou excluir toda a parte de baixo e toda a parte de trás dessa esfera. Porque isso aqui eu vou usar como sendo a minha base para o modelo das pálpebras. Então, eu vou selecionar tudo, vou redimensionar e trazer aqui para perto do olho. Vou tentar deixar aqui numa dimensão mais parecida com a forma do olho. Olhando de frente aqui também eu vou pressionar S, X, S e Z de modo que eu consiga encobrir todo o olho aqui. Vou ligar a edição proporcional e aumentar um pouquinho aqui. A ideia é essa de tentar manter essa versão aqui com as pálpebras fechadas. Agora, vamos criar os modificadores. Primeiro, eu crio o modificador Shrink Wrap, que eu peço para ele grudar nos olhos. Ele já vai fazer isso aqui para a gente. Depois, eu vou criar o modificador Subdivision Surface e, por fim, o modificador que é o Solidify, para a gente ter uma espessura. Então, aqui na espessura a gente aumenta um pouco essa espessura de modo que ele cobriu os olhos completamente. Agora, nós vamos criar algumas expressões. Então, eu vou olhar de frente aqui o meu modelo. Eu vou entrar na aba Object Data e vou criar primeiro dois grupos de vértices. Um chamado esquerda e outro chamado direita. Na parte da esquerda, então, eu vou entrar no Edit Mode. Eu vou olhar no modo raio-x e vou selecionar toda a parte da esquerda e vou atribuir ao grupo da esquerda. Agora, eu seleciono toda a parte da direita e atribuo a parte da direita. E, por fim, eu vou selecionar a parte do centro e vou colocar um peso de meio aqui. Olha só, eu já estava com um peso de meio. Então, eu vou, de novo, selecionar aqui a esquerda. Vou colocar o peso de 100%. Atribuir aqui. Para a direita também. Eu vou atribuir aqui o peso de 100%. E agora, sim, eu vou selecionar só a parte do meio. Vou colocar 0.5. E vou atribuir metade para a direita e metade para a esquerda. De modo que a gente consiga ver, por exemplo, no modo Weight Painting. Isso aqui, ó. A esquerda e a direita, elas fazem essa gradação. Do mais... Com maior influência, que é o vermelho. Ele vai fazer uma gradação de cores até o azul, que é 0 influência. Então, agora eu vou voltar para o Object Mode. E vou criar alguns Shape Keys. Que são as formas pré-definidas aqui para a gente animar as pálpebras. Então, eu vou criar uma primeira forma, que é a forma base. E uma outra forma, que é a forma a partir da qual haverá a animação. Então, eu vou pegar essa forma aqui, que é a pálpebra fechada. E vou agora selecionar a parte de baixo, com o O ligado, que é a edição proporcional. E vou pressionar G para tentar abrir esses olhos aqui do Sonic. Então, eu vou trazer as pálpebras aqui para cima. E olha só, agora nós temos esse valor aqui, que quando eu abro ele até 1, ele vai abrir as pálpebras. Eu posso até dar uma cor aqui para ele. Eu vou criar um material azulado qualquer. E vou colocar nas preferências aqui da Viewport, essa cor azulada, para que a gente veja melhor o resultado. Então, aqui ele vai abrir essas pálpebras. Então, eu posso chamar isso aqui de Abre. E vou colocar Abre.left para abrir a esquerda. Então, eu vou colocar ele em 100%. E vou criar uma cópia dele. Ao clicar aqui, eu crio New Shape From Mix. Eu vou chamar isso aqui de Abre.R. Agora, então, o que eu vou fazer é... Eu vou zerar novamente isso aqui. E o Left, eu vou usar o Vertex Group esquerda. E o Right, o Vertex Group direita. Agora, a gente vai ver que somente metade do olho vai reagir quando a gente abre o lado direito ou o lado esquerdo. Para isso aqui ficar melhor, né? E eu posso pegar a base aqui e trazer ainda mais para baixo. Para ficar certinho ali. Então, para isso aqui ficar bacana. Agora, o que eu vou fazer é criar um driver. Para que a gente não precise vir aqui. A gente vai criar um novo bone lá no nosso rig. E eu já fiz isso, tá? Eu vou, inclusive, entrar no Edit Mode. Eu vou excluir esse bone aqui. E vou criá-lo novamente via Shift A. Eu vou trazê-lo aqui para frente. E vou chamá-lo de Olhos. Pressionando F2. Porque nesse bone aqui, eu vou criar duas propriedades. Então, eu venho aqui na aba Bone. A gente vem aqui na seção Custom Properties. E eu vou adicionar duas propriedades. A primeira delas é Abre.Left. Eu vou deixar esses valores aqui no padrão. Então, ele vai até 1. E vou deixar com o padrão ali 1. Para o olho dele ficar sempre aberto. E o outro aqui vai ser o Abre.Right. Abre.R. Confirmo. Ele tem duas propriedades. E agora, eu vou começar com o olho esquerdo. Eu vou pegar essa propriedade do bone aqui. Vou clicar com o botão direito. E vou pedir para copiar como novo driver. Agora, eu seleciono a pálpebra novamente. Venho aqui nos Shape Keys. E vou colar esse driver aqui na propriedade valor desse Shape Key. Que é o Abre.Left. Então, em vez de eu precisar fazer isso aqui, basta eu clicar com o botão direito e colocar Paste Driver. E vou fazer a mesma coisa. De novo, seleciono aqui. Eu vou copiar o Abre.Right. Copiar como novo driver. Eu posso fazer isso aqui também. Copiar como novo driver. E agora, eu seleciono a pálpebra novamente. E colo no Shape do olho direito. Paste Driver. Agora, eu posso só selecionar o bone. E eu tenho essa propriedade aqui que eu posso zerá-la. E isso aqui vai permitir fechar cada um dos olhos dele para ele piscar. Certinho? Então, essa aqui é a primeira parte. A gente faz isso. Então, vocês podem repetir isso aqui quantas vezes vocês quiserem. Para fazer expressões aqui com as pálpebras. Isso aqui nem sempre ocorre, mas é comum a gente fazer para personagens cartoon. Certo? E agora, a gente vai fazer uma outra coisa que é moldar e controlar os olhos do personagem. Então, eu vou entrar aqui no modo de textura. Porque a gente vai fazer algo semelhante aqui para a textura dele. Então, eu venho aqui no modo Shading e seleciono os olhos. Porque, olha só. Isso aqui eu já criei. Eu vou só remover isso aqui para a gente... Fazer de novo. Nós temos aqui o material dos olhos. Em que nós fizemos o mapeamento UV. E carregamos a pintura que fizemos lá dos olhos. Para a gente animar isso aqui, o que a gente precisa é usar esse Node Mapping. E, olha só. Se a gente mexer essa propriedade aqui, X ou Y, a gente move os olhos dele para cima e para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar essas propriedades X e Y aqui na posição do bone. Então, eu vou usar esse bone aqui como ponto de partida para poder editar aquelas propriedades. Só que, para isso, eu vou olhar uma coisa aqui. Eu vou entrar nas propriedades lá do RIG e vou pedir para mostrar os eixos. Porque eu quero ver isso aqui. Olha só. Nós temos aqui o eixo Y positivo e também o X positivo para cá. Vamos ver aqui no olho. Se eu selecionar mover no X positivo, olha só. Ele vai para o outro lado. O X positivo aqui do bone é vir para cá. Então, quando eu mover para cá, o olho vai para o outro lado. A gente vai ver como é que isso funciona. Mas, então, daí eu vou demonstrar como que a gente corrige o problema também. Então, eu vou zerar isso aqui. E para criar o driver, isso aqui é simples. Então, eu vou selecionar o bone primeiro. Eu vou pegar aqui a posição no eixo X, clico com o botão direito e copio como novo driver. Seleciono o olho e venho aqui no node agora e colo o driver aqui na propriedade X. Então, paste driver. Faço a mesma coisa com o eixo Y. Então, eu seleciono aqui, copio o eixo Y. E venho para o olho novamente e colo o driver aqui. Agora, a gente vai ver exatamente o que eu havia descrito. Então, esse controlador do olho aqui, se eu movê-lo aqui no eixo X, para a minha direita, ele vai mover para a direita em modo espelhado. Se eu mover no eixo Y, vamos ver aqui. Se eu movo para cima, ele vai para baixo. Se eu movo para baixo, ele vai para cima. Ou seja, ele está todo invertido. Então, para a gente corrigir isso aqui, há algumas formas de se fazer isso. A gente pode editar os drivers. A gente pode inverter o valor. Então, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e editar o driver. Eu posso, então, pegar esse valor aqui e invertê-lo. Fazer uma conta nele aqui. Então, eu posso pegar aqui. Em vez de valor médio, eu crio uma versão em script. E que eu vou pegar essa posição aqui e vou inverter. Para inverter, eu multiplico por menos um. Então, eu coloco vezes, asterisco, menos um. Então, eu inverti essa expressão aqui. Eu faço a mesma coisa com a outra. Clico no botão direito, editar o driver. Eu venho aqui. Transformo ele no script e multiplico por menos um. Ao fazer isso aqui, agora eu seleciono o meu bone e ele vai funcionar corretamente. Porque eu inverti os valores. Então, para cima vai para cima, para baixo vai para baixo. Se a gente não quiser fazer essa continha básica, essa expressão básica, que eu vou remover isso aqui. Vou deixar do jeito que era. Vou colocar aqui, inclusive... Vou colocar na média. E esse aqui também. Agora que ele volta a ficar invertido. Se a gente não quiser, então, fazer a continha, o que nós vamos fazer é modificar o bone. Eu preciso fazer, então, com que o eixo Y, do jeito que está aqui, ele aponte para baixo. Um jeito simples de fazer isso é que no Edit Mode do RIG, eu vou pressionar aqui, clicar com o botão direito, a gente tem aqui, ó, Switch Direction, Alt F. A gente inverte o bone. Então, uma parte já deve funcionar. Então, quando eu volto para o Pose Mode e põe ele para baixo e para cima, ele vai dar certo. Vamos ver direita e esquerda se vai dar certo. Isso aqui ainda não rolou. Então, o que eu preciso fazer é fazer com que esse eixo X aqui aponte para o outro lado. E um jeito de fazer isso é que também no Edit Mode, nós temos a opção Roll. Olha só, ao fazer isso aqui, ó, a gente gira o bone. Então, se eu quero que ele gire para o outro lado, eu vou girar aqui em 180 graus. Agora, então, esse controle funciona corretamente. Então, esse bone aqui, ele serve para mexer os olhos, assim como ele tem aquelas propriedades que permite fechar e abrir os olhos com as pálpebras. Está certo, pessoal? Então, é isso aqui que eu queria demonstrar para vocês. Eu vou colocar um Shade Smooth para ficar melhor aqui. E agora, basta só editar aqui as propriedades do material, colocar uma cor um pouco melhor aqui. E o nosso Sonic, ele já está pronto para ter os olhos animáveis. Está certo, pessoal? Então, qualquer coisa, vocês podem me escrever no fórum e a gente se encontra na próxima aula. Certo? Obrigado, pessoal, e até lá. Obrigado, pessoal.